e observem senhoras e senhores como essas aves são comedoras né observem ali ó meu pinto comendo a melhor galinha do mundo comendo também e o galo pedreiro da feira também comendo valeu deus valeu jesus por mais um vídeo bacana e por mais um vídeo legal tchau tchau pessoal 19 de março de 2021 valeu jesus